Você tem dificuldade para reconhecer os ritmos no monitor cardíaco? Este vídeo vai te ajudar. Aqui nós temos um ritmo sinusal, onda P com amplitude e duração normal, PR normal, QRS estreito, onda T com morfologia normal, um ritmo sinusal com frequência de 70 batimentos por minuto. Aqui nós temos um ataque cardíacinusal. Vejam que é o ritmo regular, QRS estreito. Entre cada QRS você vê duas ondas. Uma maior, maior amplitude, que é a onda T, e logo em seguida uma outra deflexão, que é a onda P. Elas estão bem juntas uma da outra porque o ritmo é tacárdico, mas é uma tacardia sinusal com frequência 140. Aqui nós temos uma bradicardia sinusal, ritmo regular, QRS estreito, todas as ondas com morfologia normal, mas frequência de 35 batimentos por minuto. Aqui nós temos uma ausência completa de atividade elétrica no coração, a assistolia. Quando você vira a assistolia no monitor, aumente o ganho, pode ser que seja uma fibrilação ventricular de baixa voltagem. Veja se os eletrodos estão bem conectados no tórax do paciente, se estão bem conectados ao monitor. Aqui nós temos um ritmo regular, QRS estreito, com ondas F maiúscula de flutter entre um QRS e outro. É um flutter atrial. Esse padrão de dentes de serra, quase sempre ele é um ritmo regular. Aqui nós temos um ritmo irregular, QRS estreito, mas intervalos RR variáveis. Entre eles, ondas F minúsculo de fibrilação. Temos uma fibrilação atrial. Aqui nós temos um ritmo sinusal, com presença de extracístole supraventricular. Vejam aí outra. Outra. Vejam que a morfologia da extracístole supraventricular é de QRS estreito. Ritmo sinusal. E é uma extracístole ventricular. Vejam que o QRS é largo. É uma extracístole de um foco ectópico nos ventrículos. E aí nós temos duas extracístoles ventriculares juntas. Isso se chama couplet. Outro couplet. Outro couplet. E o ritmo degenerou para uma taquicardia ventricular paroxística. Ela não durou mais de 5 segundos. É um ritmo de QRS largo. De morfologia única. Aqui nós temos uma taquicardia ventricular monomórfica. É um ritmo que pode ter pulso ou não. Aqui nós já temos um ritmo completamente irregular. Chama fibrilação ventricular. É um ritmo de parada cardíaca. Vejam, há um intervalo PR maior do que deveria, ou seja, maior de 200 milissegundos. Só que ele é um PR regular, sempre a mesma distância. É um BAV, bloqueio atrioventricular, de primeiro grau. Aqui nós temos intervalos PR variáveis. Ele é um intervalo PR curto. Vai alargando, alargando, alargando mais ainda, até que deixa de conduzir aos ventrículos. É um BAV de segundo grau, tipo 1. Fenômeno de Venkebar. Aqui nós temos um BAV de segundo grau, tipo 2. Vejam que o PR é sempre o mesmo, mas em determinados momentos ele deixa de conduzir aos ventrículos. Há mais onda P do que QRS. Aqui nós temos um BAV de terceiro grau, ou BAV total. Não há nenhuma correlação entre a onda P e o QRS. Átrios e ventrículos estão despolarizando independentemente um do outro. Os QRS são largos e o intervalo PR não guarda qualquer relação. Ou seja, não há qualquer relação entre o P e o QRS. Aqui nós temos um ritmo idioventricular com QRS largo. É uma frequência de 35. É um ritmo de reperfusão. Depois de uma parada cardíaca, ou depois de um infarto reperfundido, o paciente vai demonstrar esse ritmo no monitor, que logo pode degenerar para um ritmo maligno ou pode reverter para ritmo sinusal. Aqui nós temos um ritmo que parece sinusal, mas com a onda P negativa. Esse ritmo está sendo gerado no nó atrioventricular. E ele sobe para os átrios. Chama-se ritmo juncional de escape. Aqui nós temos um ritmo de marca passo. Vejam que é uma espícula, é um marca passo unicameral. E logo em seguida um QRS largo. Ou uma morfologia de bloqueio de ramo esquerdo. Esse marca passo é um marca passo ventricular. E aqui nós temos um marca passo bicameral. Há uma espícula e uma onda P larga. E logo em seguida outra espícula e um QRS largo. Esse ritmo é o que nós vamos ver durante uma parada cardiorrespiratória em que estão fazendo a compressão cardíaca. Se a compressão está sendo feita de forma adequada, em boa velocidade e com uma força adequada, com depressão torácica adequada, nós vamos ver isso no monitor.